Bom dia amigos do Portal Tribuna, a portagem está aqui no início da vinda Goiás para mostrar aqui um problema recorrente, a prefeitura instalou os containers, o pessoal joga ali, mas está se transformando em verdadeiro lixão a céu aberto aqui, quem do portal já viu as fotos aí, são garrafas, agora jogaram até uma cama, que chamou a atenção todo mundo, tem uma cama jogada aqui, o contêiner mesmo ainda está um pouco aqui vazio, o pessoal não usava no contêiner não, o contêiner está vazio aqui, então é ser humano do jeito mesmo, então o que tem que fazer aqui, tirar esse contêiner daqui e botar a placa, vir aqui nesse local e dizendo que é proibido jogar lixo aqui, que isso é um portal de entrada da cidade aqui, fica muito feio esse trem aqui, então se o ser humano não tem educação, então vamos tirar esse contêiner daqui e proibir de jogar lixo aqui, que isso aqui é na entrada da vinda Goiás agora, que já está aí, prefeita José aí, parabéns a prefeita, que continua aí, rapidamente aí, o trabalho de urbanização da vinda Goiás, né, com a instalação dos postes, isso aqui não pode ficar desse jeito aqui não, né gente? Então beleza aí, portar o portal tribuna aí, mais um vídeo aí de interesse da comunidade.